Eu sei que tô cantando também Sou feito de barro batido em pé Sei que tô com madeira de lei A ciência já me fez como o inferno O bolo se apodera A oranga fertiliza O bolo vocifera O teto viraliza E o coração pondera Quando a razão invaliza Eu sei que tô cantando também Sou feito de barro batido em pé Sei que tô com madeira de lei A ciência já me fez como o inferno A vida é verdade O tempo imortaliza A dor é passageira O amor se cristaliza E o coração severa Quando a razão invaliza Eu sei que tô cantando também Sou feito de barro batido em pé Sempre tô com madeira de lei A ciência já me fez como o inferno A turma aterroriza A hora desespera A alma suaviza A cacaça venera A cacaça venera E o coração espera E o coração espera Quando a terra é o inferno Eu sei que tô cantando também Sou feito de barro batido em pé Sempre tô com madeira de lei A ciência já me fez como o inferno A luz satirem A luz satiriza O céu dessa janela O olho finaliza E a lente só revela E o coração espera E o coração espera E o coração espera E a carta partida esquecida Eu sei que tô cantando também Eu sei que tô cantando também Sou feito de barro batido em pé Sempre tô com madeira de lei A ciência já me fez como o inferno A turma aterroriza A hora desespera A alma suaviza A cacaça venera E o coração espera E o coração espera Quando a terra é o inferno A luz satiriza O céu dessa janela O olho finaliza E a lente só revela E o coração espera E a carta partida esquecida Eu sei que tô cantando também Sou feito de barro batido em pé Sempre tô com madeira de lei A ciência já me fez como o inferno Eu sei que tô cantando também Sou feito de barro batido em pé Sempre tô com madeira de lei A ciência já me fez como o inferno A ciência já me fez como o inferno A ciência já me fez como o inferno A ciência já me fez como o inferno